Parap 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 O Joãozinho é pincar caralho Porque eu tô na vinhada Que barulho é essa porra viu Porque eu tô na vinhada Pingoli o meu pau Todo, todo de uma vez Papajama da marrinha Regelo, regelo, regelo Papajama da marrinha Regelo, regelo Papajama da marrinha Regelo, regelo, regelo Vida não gostam Vira de bruxo Pira a cara pra parede Pira a sopo Pira a cara pra parede Pira a sopo Pira a cara pra parede Pira a sopo Só porque eu sou novinha Só porque eu sou novinha Engoli o meu pau Dordo, dordo de uma vez Pija a cara pra parede Pija a cara pra parede Pija a cara pra parede Tchau, tchau.